Olá amigos, bem-vindos ao gameplay de Genshin Impact rodando no Galaxy A70! Vamos ver como é que tá o desempenho do game aqui nesse smartphone de 2019, que eu já estou com ele há dois anos e meio, já testei vários games, mas esse aqui eu ainda não havia testado. Eu só abri o game, fiz aquele iniciozinho ali, esses primeiros dois minutinhos, onde ele mostra como você usa os controles mais básicos, e agora vamos prosseguindo aqui, ver como é que vai rodar. Aqui vai aparecer um mapa mais aberto e tal, e ele tá na qualidade gráfica aí que iniciou o jogo, tá? Eu não vi como mudar a qualidade gráfica, pelo menos não por enquanto, então ele tá seguindo aí do jeito que abriu o game, do jeito que recomendou que rodasse. Ele tá bem serrilhadinho, tá? Tá cheio de serrilhado. E o desempenho, galera, já vou adiantando pra vocês que não tá indo legal não, viu? Ele não tá rodando certinho, uns 30 fps, com certeza tá abaixo disso. Dá pra perceber, sabe, que o desempenho não tá, aquela coisa bem aí lisinha. Mas dá pra jogar, dá pra jogar sim. Mas é aquilo que eu já falo muitas vezes aqui no canal há um bom tempo, né? É que esse smartphone aqui, apesar de ele ser um intermediário de 2019, pra games ele deixa muito a desejar. Eu sei porque eu já fiz vários vídeos, né, lives, jogando games de smartphone aqui, e ele roda os jogos, isso ele não tem problema, ele é bem compatível com os games. Mas rodar muito bem assim não é muito aí recomendado, tá? Se você quer um smartphone que vai rodar bem os jogos mais pesados. Quer uma comparação pra vocês terem uma ideia do porquê que ele deixa a desejar? Gente, eu testei esse jogo aqui há um tempo atrás no Zenfone 5, que é um smartphone bem mais antigo do que esse aqui, com hardware bem mais simples do que esse aqui. E, gente, lá no Zenfone 5 eu não tava sentindo o jogo ficar lento como ele tá ficando aqui. É sério, galera, eu tô com a impressão que o desempenho lá no Zenfone 5, o celular mais antigo, com configuração bem mais modesta, o jogo tava rodando melhor. E olha que a qualidade gráfica tá bem parecida nos dois, tá? Ele tava serrilhadão lá também, a qualidade, assim, das texturas e tal, tá bem parecida com o que eu tinha visto lá no Zenfone 5. Então, se você quer comprar esse smartphone aqui usado, né, porque possivelmente você não vai encontrar ele novo, porque faz tempo que ele morou de ser fabricado, eu recomendo só você pegar num precinho muito legal se você quiser jogar jogos pesados, tá? Porque, como eu falei, pra jogos um pouquinho mais pesados ele já deixa de desejar. Na verdade, alguns jogos leves também, já teve vários jogos mais leves que eu testei nesse smartphone no canal aqui e ele se mostrou aí com um desempenho bem mediano pra fraco, sabe? E como eu falei pra vocês, tem smartphones que são mais fracos do que ele que apresentam um desempenho melhor. Pra tarefas do dia a dia, esse smartphone aqui é excelente, cara. Pra usar redes sociais, pra jogos leves no geral, ele é um excelente smartphone. As câmeras são boas, é um smartphone muito bom. Só que pra rodar uns jogos um pouquinho mais pesados, mesmo às vezes você colocando numa qualidade gráfica mais baixa, ele acaba, sabe, deixando um pouquinho aí na mão. Teleporte desativado aqui. Deixa eu fechar isso aqui então, que ele tá falando. É pra cá que eu tenho que ir? Rastrear, beleza? Cancelar, né? Vamos fechar aqui. E vamos ver. Agora tem mais diálogo, mas tá jogável, tá, galera? Não vou dizer pra vocês aí, ah, não dá pra jogar, tá horrível. Não, dá pra jogar sim, dá pra seguir. Só que não adianta você pegar esse smartphone pensando que você vai jogar esses jogos numa boa. Ah, porque ele tem 6GB de RAM. É um Snapdragon, então, mas o Snapdragon dele é um Snapdragon que ele laga bastante em jogos pesados e também esquenta demais. Ele não tá muito quente agora, tá morninho já, ó. E olha que eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, galera, no inverno. Pois é, tô gravando no inverno aqui do sul. Então tá frio aqui nesse momento e ele já tá ficando morno aqui. No verão esse smartphone aqui esquenta demais quando você vai jogar. E como eu falei pra vocês, esse smartphone, ele dá conta do recado de muita coisa, mas não vai esperando um intermediário, assim, sabe? Até porque ele é de 2019, intermediário de entrada. E ainda assim eu esperava um pouquinho mais. Achei que o Genshin Impact ia rodar um pouquinho melhor, viu? Porque o desempenho aqui tá bem similar ao Zenfone 5. Se você não viu ainda, dá uma olhada que eu já fiz o vídeo desse jogo rodando no Zenfone 5, tá? Dá uma olhada que se eu lembrar eu coloco uma anotação aí pra vocês ou coloco no final do vídeo. Bom, vamos lá, vamos dar uns golpezinhos aqui. Beleza, eu não sei se vocês conseguem reparar direito os FPS como tão baixos, hein? Mas aqui, né, olhando pessoalmente eu consigo perceber bastante, cara, a queda de FPS. E eu não tô gravando esse vídeo, esse jogo aqui, né, vídeo desse jogo direto da tela, porque, meu, aí seria talvez até injogável. Porque se tem uma coisa que esse smartphone aqui, ele tem... Ah, é pra usar o especial. Esse smartphone aqui tem é o problema com gravar vídeos. Eu sempre tive isso e vocês sabem, eu tenho experiência com isso, afinal meu canal aqui é de gameplays e jogos mobile, basicamente, né? E na hora de gravar vídeo de jogos, até muitos jogos que são levinhos, que rodam muito bem nesse celular, na hora de gravar vídeo, cara, começa a alagar um monte, o celular esquenta pra caramba. Então é uma coisa que eu passei bastante nesses anos que eu tive ele como smartphone aí pra gravar os vídeos pra vocês. E, cara, tem que chegar mais perto dos caras, né? Tem que pressionar e segurar pra aumentar o poder. Ah, beleza. Vamos lá, ok. É um tutorialzinho ainda, né? Aqui ensinando, no caso, a usar os poderes. Vamos lá, eu vou carregar aqui e vou usar contra esse inimigo. É que eu não manjo de Jinjin Impact, tá? Eu só tô testando aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Eita, ele tava longe, né? Nem tomou dano. Tive que acertar aqui com um golpe normal. Então eu decidi gravar esse vídeo com câmera pra vocês terem uma ideia melhor aí do desempenho real não ser muito afetado pelo gravador de tela, né? E olha que eu já testei diversos gravadores de tela e todos acabam lagando os vídeos, fazer live direto da tela dele. Olha só, vocês conseguem ver como ele laga? Como ele tá lagando, cara? Isso aqui, olha, eu já joguei muito no PC, então eu tenho um pouquinho de experiência com medição de FPS, né? Quem é todo PC gamer sabe o que que eu tô falando. Cara, isso aqui, eu diria que deve estar aí nos 20 FPS, vai. Tá longe dos 30, não tá nos 30 não. Você sente, sabe? Incomoda um pouquinho se você gosta de ir com o jogo. Ó, deu uma engasgadinha ali e vocês podem até falar Ah, mas era só diminuir o gráfico, não sei o que. Galera, aqui no início do jogo, pelo menos, eu não me localizei onde diminui o gráfico dele. E o gráfico dele aqui já tá bem serrilhado. Se eu for diminuir mais do que isso aqui, cara, aí eu nem sei como é que vai ficar a qualidade do jogo, viu? Quem sabe até rode um pouquinho melhor, né? Mas daí eu não sei como é que vai ficar a qualidade. O que que nós temos aqui? Mais paradinha aqui, eu só tô dando uma exploradinha bem básica no jogo, né? Agora temos aqui pra abrir um menu. Ah, agora temos aqui configurações. Vai lá pra eu mexer nos gráficos? Vamos lá, gráficos. Ele já tá na qualidade baixa, galera. Ó, qualidade baixa que tá como padrão. Tem a muito baixa, vamos colocar isso? Algumas opções vão funcionar reiniciando o jogo. Ok. A resolução de renderização já tava muito baixa. Mas coloquei a qualidade gráfica agora no muito baixo também. Beleza, deixa eu ver se já vai dar diferença agora ou talvez eu tenha que reiniciar o jogo. Não, mas se bem que agora o jogo já ficou bem mais serrilhado. Mas, nossa, gente, a qualidade que tá super borrado. Sabe, tudo que a gente tem aqui ao redor, aqui do cenário e tal, tá bem borrado mesmo. E eu não senti melhoria significativa no desempenho, viu? Mas dá pra jogar. Galera, como eu falei, dá pra jogar. Se esse é o único smartphone que você pode pegar no momento ou se você conseguir ele num precinho bacana, dá pra jogar. Dá pra jogar sim. Só que, né, aquele negócio. Dá pra jogar com um desempenho meio zoadinho. Beleza? Mas, galera, esse era o vídeo aqui, então, testando o Genshin Impact rodando no Galaxy A70. Ele tá com Android 11, tá? Tá com Android 11. Inclusive, eu fiz uma boa limpeza nos aplicativos que eu tinha nesse smartphone. Então, não adianta também você pensar, ah, é que você deve estar com muito app, coisa rodando em segundo plano. Não, cara, eu super tomo cuidado com relação a isso, tá? Eu não gosto de aplicativos rodando em segundo plano, notificações. Eu não deixo aplicativos abertos ali no multitarefa. Então, eu sempre cuido pra ter o melhor desempenho possível aqui quando eu vou jogar. Independente do jogo que seja. Então, não é o celular que tá aí precisando de alguma configuração especial, ok? É que, realmente, ele não roda bem esse game. Só é aí jogável. Fechou? Galera, se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu joinha. Você tem esse celular aqui? Já testou algum outro jogo pesado que rodou bem nele? Comenta aí, porque eu gostaria de saber. Porque eu já testei vários jogos nesse celular. Procure aí no canal. Procura no YouTube, né? Marcelo Souza F Galaxy A70. Aí você vai encontrar os vídeos que eu já fiz nesse smartphone aqui. Vai ver os jogos que eu já testei nele. Bom, lembrando também, aí embaixo na descrição tem os links pelas redes sociais, Discord do canal. E não esquece também de deixar aquele joinha e compartilhar esse vídeo. Pra mais pessoas conhecerem o canal e descobrir como é que roda esse jogo aqui no Galaxy A70. Que é um smartphone que já tem uns bons aninhos, né? Então, também não dá pra esperar aquele super desempenho dele. Mas, pô, o jogo aqui tá no gráfico baixo, muito baixo, né? Eu esperava que ia ser no mínimo uns 30 FPS. Mas, fazer o quê? Dá pra jogar pelo menos. Galera, abraço a todos vocês e até o próximo vídeo live aqui do canal Marcelo Souza F. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma